Música Olá, tudo bem? O Câmara Fortaleza Notícias começa com uma excelente informação. A Prefeitura de Fortaleza abre vaga de estágio em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola, o CEE. Confere. Estudantes que estão frequentando cursos técnicos e de nível superior podem participar da seleção de bolsas de estágio ofertadas em uma parceria da Prefeitura de Fortaleza e o Centro de Integração Empresa Escola. Uma parceria muito importante, o CEE tem muita expertise no programa de estágio, são 59 anos aí trabalhando com estagiários. Então o CEE vai estar aí à frente de toda essa parte de convocação dos estagiários, emissão dos contratos dos estagiários. Isso vai fazer até com que a Prefeitura, a gestão mesmo da Prefeitura, fique mais livre para desenvolver os estagiários, para acompanhá-los. E o CEE fica responsável por toda a parte burocrática, administrativa, para fazer esse programa de estágio acontecer com excelência. O estágio é uma fase muito importante na vida de todo estudante, já que é a porta de entrada para se construir uma carreira no setor em que esse aluno pretende atuar. Além disso, é o momento ideal para se pôr em prática o que foi visto em sala de aula. As vagas são para os cursos de contabilidade, recursos humanos, gestão pública, serviço social, história, fisioterapia, psicologia, enfermagem, odontologia, artes visuais, jornalismo, publicidade ou marketing, rede de computadores, geografia, técnico em TI, ciências da computação, letras, pedagogia, biologia, agronomia, nutrição e farmácia. Para se inscrever, o estudante só precisa preencher um formulário online, disponível na plataforma Fortaleza Digital e anexar os documentos solicitados. Não há taxa de inscrição. O edital reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros. As inscrições seguem até o dia 15 de dezembro. O estudante que tem interesse em ser estagiário da Prefeitura de Fortaleza vai precisar acessar o portal da Prefeitura, preencher uma fichinha de cadastro e também colocar, anexar algumas documentações. A Prefeitura vai fazer uma análise curricular e análise dessa ficha e vai convocar esses estudantes para a seleção para que possam ocupar essas oportunidades. Durante a entrevista coletiva de ontem, a Cagesse negou, por meio de relatório, que as ligações clandestinas na Orla de Fortaleza são do órgão. Vamos ver como foi. Durante a entrevista coletiva, o presidente da Cagesse afirmou que as ligações indevidas, verificadas na rede de drenagem de Fortaleza, especialmente na região da Orla Marítima, não são de responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Ceará. Nós abrimos todas as ruas nos pontos onde o município de Fortaleza relatava algum problema, inclusive falando que era da Cagesse. Nós constatamos que eram ligações clandestinas de algumas pessoas, constatamos que uma boa parte também era ligação de drenagem, drenagem de alguns prédios, de alguns condomínios direto lá para a rede, e três situações em que eram redes de esgoto cruzando a rede de drenagem, mas sem qualquer contribuição para a rede de drenagem. O problema na região da Praia de Iracema veio à tona em novembro deste ano, após o aparecimento de uma enorme mancha escura no mar daquela área. A Prefeitura de Fortaleza adotou providências para entender o que estava acontecendo e, em seguida, resolver a situação. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza divulgou um relatório de inspeção por robôs, que fizeram vídeos e fotos da rede de drenagem de águas pluviais ligadas à Praia do Futuro. Foram identificados 22 pontos de despejo de esgoto da Cagesse. O esgoto que a gente identificou nos pontos apresentados no relatório da Selma eram esgotos clandestinos da própria população. E daqui para frente, quais são os próximos passos? Enviar esse relatório para a Prefeitura ou para o Ministério Público? Seria isso? Sim, nós vamos enviar esse relatório para o Ministério Público, que depois da notícia do próprio município, o Ministério Público também solicitou esclarecimentos. E, além disso, nós vamos encaminhar para a Prefeitura esse relatório, inclusive com a indicação de quais eram as ligações clandestinas. A Câmara Municipal de Fortaleza tem acompanhado de perto todo o desenrolar dessa questão. Na última quinta-feira, inclusive, houve uma reunião na sede do Legislativo para tratar das ligações clandestinas no sistema de drenagem da cidade. Na ocasião, o diretor de operações da Cagesse repassou aos vereadores informações sobre as medidas que vinham sendo adotadas pela empresa para resolver o problema. A gente precisa do município, porque é quem tem o poder de polícia, para obrigar que aquela pessoa se interligue na rede de esgoto. Então, isso hoje a gente faz com a AGFIS, num convênio que a Cagesse tem. Esse convênio, inclusive, está sendo ampliado para a Ambiental, que foi quem venceu a licitação da PPP, para esse trabalho continuar. Mas hoje, nós temos todos os imóveis em que tem rede de esgoto passando na rua e que as pessoas não estão interligadas. A Prefeitura de Fortaleza entregou uma nova estrutura para permissionários que atuam no calçadão lá da Praia do Futuro. A Prefeitura de Fortaleza deu início ao ordenamento da Orla Praia do Futuro com a entrega de novas estruturas para os permissionários que atuam no calçadão da Avenida Zezé Diogo. Agora, os empreendedores contam com espaço reordenado e estrutura física padronizada. A vendedora de moda de praia, Thaisa, uma das contempladas com as tendas, está ansiosa para começar a usar a estrutura. A comodidade, né, por a gente não estar no sol, para a gente poder pendurar as nossas mercadorias, para mostrar para o cliente, para o cliente ter mais conforto de ver os nossos produtos que a gente está mostrando lá na Praia do Futuro. A medida garante a eles melhores condições de trabalho, além de mais conforto para os clientes. E acontece no início das férias e da alta estação, quando o número de frequentadores cresce e aumenta o potencial de vendas. Essa padronização é um sonho que todos os ambulantes têm e foi toda uma luta. Que graças a Deus agora, a associação, junto com a Regional 7, que tem uma equipe que realmente somou com a associação e está fazendo juntos essa diferença. 70 comerciantes foram beneficiados com a nova estrutura, com o reordenamento e a regularização. Além das estruturas em formato de tenda, a Secretaria Municipal da Gestão Regional também está construindo espaços específicos para food trucks. O que a gente está fazendo aqui hoje é seguindo a orientação do prefeito Sarto. É exatamente dar dignidade a essas pessoas, fazer com que eles possam trabalhar num ambiente mais saudável, mais seguro, mais confortável e atrativo para as pessoas que visitam a Praia do Futuro. Então a gente está entregando aqui essas tendas, como também a gente demarcou toda a área que eles podem atuar com jardineiras e isso tornando o ambiente bem mais agradável e bem mais atrativo. De acordo com o secretário de Turismo, a medida ajuda a impulsionar a economia. A Praia do Futuro é um ícone da cidade de Fortaleza. Hoje é um ponto turístico muito estratégico pelas barracas de praia e eu sempre falo que essas barracas de praia são um patrimônio da cidade de Fortaleza porque nós fortalezenses adoramos ir para as suas barracas de praia. E o turista é programação certa um dia, pelo menos que ele passa em Fortaleza, dos seis, sete dias que ele vem na cidade de Fortaleza, vem pelo menos um dia para a Praia do Futuro. A gente vai para um rápido intervalo. O Câmara Fortaleza Notícias volta já já. Fica aí. A Câmara Municipal de Fortaleza está ampliando a Central da Cidadania para dar voz a todos e garantir os seus direitos. Novos parceiros estão chegando para tornar a Central da Cidadania mais completa, com mais opções de atendimento. A Casa do Povo está de portas abertas, garantindo todo o apoio que você precisa. Porque estar cada vez mais próximo dos fortalezenses é nosso compromisso. Central da Cidadania na Câmara Municipal. Sua cidadania é a nossa Fortaleza. De volta e falando que fim de ano e muita gente está correndo contra o prejuízo para começar 2024 com qualidade de vida. A nutrição é um dos caminhos. Veja o que dizem especialistas no assunto. Ano novo, vida nova. Será mesmo, para muitos, uma oportunidade de começar a dieta. Primeiro de janeiro, uma segunda-feira, um dia sugestivo. Mas por que não começar agora? Foi isso que a Patrícia fez. Criou coragem e começou. Com data marcada pela força de vontade. Acompanhada por um nutricionista, em dois anos ela atingiu sua meta de perda de gordura. E vai começar o ganho de massa muscular. Uma mudança total na vida da carioca. A minha vida era muito desregrada, sabe? E isso influenciava não só a minha saúde como um todo, a minha saúde gastrointestinal, o meu sono, como também até a minha produtividade no trabalho. Eu ficava cansada, as coisas eram mais difíceis e tal. E eu sempre lutei com o sobrepeso a vida toda, né? E a partir do momento que eu comecei a fazer um plano nutricional com Petros, eu comecei a organizar as coisas, várias áreas da minha vida mudaram, assim, dado por vinho. Mas será que é possível perder peso, ou pelo menos mantê-lo, em meio a tantas confraternizações? É sim. De acordo com especialistas, basta ter, ó, equilíbrio. Conversamos com o nutricionista Petros Wilson, que nos explicou como é possível terminar o ano com qualidade de vida. Eu vou dar um exemplo clássico aqui, uma dica de ouro, né? Por exemplo, a pessoa que vai ter uma confraternização, tá? Então, ela cultive os hábitos dela durante o dia. Café da manhã, saudável, almoço, lanche da tarde. E aí, o jantar, que seria aquela confraternização, você vai comer, morar. Comer, morar. Tem que ter o quê? Comida. Só que, a partir daí, a gente tem que ter o equilíbrio. É o que é a chave para a gente nos mantermos saudáveis. Para poder estar também no convívio social com as pessoas. E não se sentir culpado. Porque se a gente se sentir culpado, a culpa vai fazer com que você, ó, chute o balde. E aí você vai comer tudo, vai beber tudo. O Petros, inclusive, está realizando a segunda edição de um projeto que já orientou milhares de pessoas a mudarem para melhor suas vidas. Dessa vez, em 21 dias, ele está garantindo aos participantes dicas diárias de alimentação, incentivo à atividade física e o cultivo de um hábito alimentar saudável. É um projeto de iniciativa, onde as pessoas que estão inscritas dentro desse projeto, eles vão aprender sobre alimentação saudável, sobre educação alimentar, como eles vão se comportar nas festas, né? Incentivo à atividade física, porque agora a gente tem tempo, né? Então, o projeto, ele surgiu desde o ano passado, ele acontece uma vez por ano. E aí as pessoas vão dando força umas às outras. E isso é que é importante. Por quê? Porque no projeto não é só emagrecimento. A gente quer fazer com que as pessoas comam mais frutas. Aqueles que comiam uma, passaram a comer três poções. Quem nunca comeu vegetal, passou a comer vegetais. E a Fundação da Criança e da Família Cidadã, a FUNCI, foi homenageada na Câmara Municipal de Fortaleza, em sessão solene, pelos 30 anos de fundação. A cerimônia em reconhecimento ao trabalho feito pela FUNCI, a Fundação da Criança e da Família Cidadã de Fortaleza, reuniu bastante gente na sede do Legislativo Municipal. A sessão solene é uma proposição do vereador Pedro Matos, do PL. Muito feliz de ter aprovado aqui na Câmara essa sessão solene, em homenagem aos 30 anos da Fundação da Família Cidadã. E Fortaleza, merecidamente, vem sendo destaque com as suas ações. E a FUNCI é peça-chave nesse projeto, em auxílio à primeira infância, principalmente às famílias mais vulneráveis. Seja pelos seus programas da Rede Aquarela, que previne as crianças de violência sexual, o ponte de encontro, o cartão Missão Infância, que é uma transferência de recursos direta para famílias vulneráveis, hoje atendendo cerca de 15 mil famílias. Programas da FUNCI atuam na identificação dos potenciais criativos e visam garantir os direitos da criança e do adolescente. A Câmara Municipal tem um papel fundamental. E, através do mandato do vereador Pedro Matos, nós estamos buscando também fortalecer o orçamento da primeira infância, fortalecer os programas sociais, intersetoriais, não só da FUNCI, mas da educação, da cultura, da assistência social, do esporte, fazendo com que o lugar do menino não é na rua, o lugar do menino são os equipamentos sociais. A vice-presidente da FUNCI ressaltou o papel da Fundação na proteção dos direitos infantos juvenis e destacou que o reconhecimento dado pela Câmara Municipal de Fortaleza estimula o trabalho. É muito importante essa homenagem pela representatividade que a FUNCI tem hoje dentro do município de Fortaleza, dentro da prefeitura, por exercer esse papel à frente das crianças e famílias que estão em situação de vulnerabilidade. A nossa tentativa, a nossa luta com os nossos programas é de erradificar a pobreza, é erradificar a violência infantil e exploração sexual. Todos os crimes que hoje assolam a nossa capital junto às crianças e adolescentes. Criada em 1993, a Fundação da Criança e da Família Cidadã foi instituída no governo municipal de Antônio Cambraia. O ex-prefeito da capital cearense foi um dos homenageados nesta sessão solene. Isso é muito bom, você saber que uma iniciativa sua continua, tem sustentabilidade, permanece prestando serviço à população. João foi o primeiro presidente do CONDICA, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Fortaleza. Segundo ele, entidades que desenvolvem trabalhos com foco nesse público se tornaram ainda mais essenciais com o passar do tempo. Olha, sem dúvida nenhuma, eu acho que quem quer chamar é porque não conhece o histórico, mas nós que sabemos o que era a Fortaleza e a Prefeitura de Fortaleza antes da FUNCI, que conhecemos o desenvolvimento ocorrido a partir da FUNCI, não temos nem o tempo de afirmar que a FUNCI foi o baluarte da mudança de comportamento em relação à criança. E olha que interessante, uma sessão solene homenageou o Maracatu As de Ouro. São 87 anos atuando na cultura do Ceará de Fortaleza. O plenário Fausto Arruda, da Câmara Municipal de Fortaleza, recebeu mais uma sessão solene, desta vez em homenagem ao Maracatu As de Ouro, pelos seus 87 anos de fundação. O nosso trabalho é muito árduo, ele é muito até sofrido, para a gente conseguir manter essa cultura de Maracatu, porque nós matamos um leão todo dia. E nesse momento a gente está aqui comemorando 87 anos do Maracatu As de Ouro, uma homenagem concedida pela Câmara dos Vereadores. Para mim é muito importante. A solenidade foi presidida pelo vereador Michel Lins, que destacou a tradição que tem o As de Ouro. Maracatu As de Ouro, que é o Maracatu mais antigo do estado do Ceará, que movimenta há décadas a cultura, mas para além da cultura, como eu sempre digo, tem a geração de renda, de oportunidade. Todos esses adereços são comprados e está gerando emprego, está gerando uma renda a mais. Quando não tem cultura, falta dinheiro na casa de alguém, falta para a saúde, falta para a alimentação. E o Maracatu As de Ouro passa ano, pós ano, e ele continua aí cada vez mais se reinventando. O suplente de vereador Juscelino Pinheiro também participou da solenidade. A tradição foi um dos pioneiros aqui, né? E vem, ela faz um trabalho não só no Carnaval, mas durante o Carnaval ela tem várias atividades que ela pratica. E é uma homenagem que está se fazendo à cultura do nosso estado. O Maracatu As de Ouro foi fundado em 26 de setembro de 1936. Isso faz com que essa manifestação cultural seja a mais antiga desse tipo no estado do Ceará. De acordo com o presidente desta sessão solene, homenagear o Maracatu é também relembrar a importância que tem a cultura para todo o estado. O Maracatu As de Ouro é uma referência para o Brasil e para o mundo, por isso merece ser mais uma vez homenageado. O Câmara Fortaleza Notícias termina agora. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Música